Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Esse aqui é um exercício de química orgânica onde a gente vai realizar algumas nomenclaturas. Na verdade, nesse caso, a gente já tem os nomes e a gente vai montar as estruturas desses aldeídos. Faça as estruturas dos aldeídos abaixo de acordo com seus nomes. O aldeído, pessoal, são aquelas funções, aquela função orgânica onde a gente tem uma carbonila, que é um carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, e esse carbono vai estar ligado a uma cadeia carbônica, com mais átomos de carbonos por aqui, e do outro lado ele tem que estar ligado a apenas um átomo de hidrogênio. Então, sempre que a gente tiver isso daqui dentro de uma estrutura, a gente tem um aldeído. Aqui, olha só, o nome começa com a palavra X. Esse X aqui é o nosso prefixo para quando a gente tem seis átomos de carbonos. Então, aqui eu vou colocar seis carbonos na minha estrutura principal. Aí eu tenho a palavra EN, que significa que a gente tem uma dupla ligação. Esse nome aqui tem um problema e eu já já vou falar para vocês qual é o problema dele. Então, tem uma dupla ligação. E esse AL aqui significa que nós temos um aldeído. Ele é a terminação, é o nosso sufixo quando a gente tem um aldeído. Vou marcar aqui, aldeído. Então, vamos lá. Olha, X porque nós temos seis carbonos. Isso nós temos aqui nessa tabelinha aqui abaixo. Seis carbonos, a gente usa o prefixo X. Quando eu tenho uma dupla ligação, que é uma ligação insaturada, uma dupla apenas, eu utilizo o intermediário EN. E quando a gente tem um aldeído, a nossa função vai ser utilizar a palavra AL como a nossa terminação ali, o nosso sufixo. Então, é XEN, NAL. Está tudo bem, até aí está tudo certo. Só que a gente ainda tem um problema em relação à indicação aonde vai estar essa dupla. Porque, olha só, a gente tem seis átomos de carbonos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O aldeído, tanto faz onde eu vou colocar. Eu posso colocar ele nesse primeiro carbono aqui, ou eu posso colocar ele nesse outro carbono aqui, que vai ser o primeiro carbono caso o aldeído fique aí. Por que, professor? Bom, porque o aldeído sempre vai estar no carbono de número um. Então, se eu coloco ele desse lado, esse vai ser o carbono de número um. Agora, e a dupla ligação? Onde que ela vai ficar? Aqui ela não pode ficar, porque esse carbono aqui faria cinco ligações. Duas aqui, mais uma aqui, mais duas aqui seriam cinco. Então, não pode ficar ali. Agora, ele pode ficar aqui, ela pode ficar aqui, ela pode ficar aqui, ou ela pode ficar aqui. Só que o nome, ele não indicou para a gente onde é que ela está. Então, como que deveria ser o nome? O nome deveria ser é X, tem uma dupla, ele tem que localizar onde é que está. No carbono três, por exemplo. Então, vamos colocar aqui, ó, três enal. O aldeído não precisa ser localizado, porque ele sempre vai estar na ponta da cadeia. Então, ele sempre vai estar no carbono de número um. Se eu falei que tem um aldeído aqui, você já sabe que ele está no carbono um, tá? Agora, se eu falo que eu tenho uma dupla, não quer dizer que ela vai estar no carbono três. Ela poderia estar no dois, poderia estar no quatro, só não no um, porque eu já mostrei para vocês por quê. Porque o carbono estaria fazendo cinco ligações, aí não tem como, tá? Então, esse nome aqui, ele está incorreto. Eu vou marcar como sendo o X3 enal, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, se esse é o carbono um, esse é o dois. Esse é o três, então a dupla vai estar aqui, entre o carbono três e o carbono quatro. Aí, eu tenho o carbono cinco e o carbono seis. Ah, professor, mas se está entre o três e o quatro, por que você localizou no três? Porque é sempre no carbono de menor numeração, tá? Se está localizado no três, é porque a dupla começou no três. Lembrando que a gente está fazendo a numeração do lado que é mais próximo, ó, do aldeído, beleza? Que é o mais próximo da minha função orgânica. Eu vou tirar a numeração aqui de baixo, só para mim colocar os hidrogênios, tá? Tá? Então, olha só, esse carbono aqui, o primeiro, ele não está ligado a nenhum hidrogênio. Esse segundo carbono já faz duas ligações, então ele vai se ligar a dois hidrogênios. Um aqui em cima, um aqui embaixo. Esse carbono já faz três ligações, um aqui e uma dupla, né? Então, ele só vai se ligar a um hidrogênio, eu vou colocar embaixo, poderia colocar em cima, não tem problema nenhum. Esse outro carbono, a mesma coisa, falta um hidrogênio, para esse faltam dois hidrogênios. E para esse carbono da ponta aqui, faltam três ligações, então eu coloco três hidrogênios. E aí, pronto, a estrutura está montada. Belezinha, né? Bem tranquilo de fazer. Observem que a letra A com esse nome estava incorreta. Não é correto escrever exenal. Tem que localizar onde que está essa dupla ligação. Aí, temos a letra B aqui para a gente fazer. 4,4-dimetil-pentanal. Esse pentanal é o nome da estrutura principal. Esse dimetil, 4,4, está fazendo localização de duas ramificações. A gente vai montar primeiro a cadeia principal, é mais fácil. E depois a gente olha para essas ramificações, tá? Pente, na cadeia principal, significa que nós temos cinco carbonos. An, significa que nós temos só ligações simples e ao que nós temos um aldeído, né? Aldeído é a nossa função. Então, olha só. Cinco carbonos. Pent é o nosso prefixo. Só ligações simples, a cadeia saturada. Então, an é a palavra que a gente vai utilizar depois do pent. Então, ficou pentan. E a terminação, novamente, é ao porque nós temos o aldeído. Então, ficou pentanal. Então, olha só. A estrutura principal, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E em um desses carbonos, o carbono de número 1, vou colocar esse para ser o de número 1 agora. Eu vou colocar aqui o OH, desculpa, a dupla O e o hidrogênio, porque isso aqui é um aldeído, tá? Então, esse é o carbono de número 1. Se esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse aqui é o 4 e esse é o 5, tá? No carbono 4, olha só. 4,4 de metil. A gente vai ter duas vezes, por isso a palavra é de, o grupo metil. Uma vez eu vou colocar ele aqui para cima, ó. CH3, que é uma ramificação metil. E outra vez vou colocar o CH3 aqui para baixo, que é o metil. Por isso ele é localizado 4,4, porque os dois estão no carbono de número 4, tá bom? Então, é assim que a gente faz a localização. Aqui eu vou apagar a numeração novamente para colocar os hidrogênios, tá? Para dar um espaço para não ficar tão bagunçado assim. Só que eu vou colocar de uma forma mais condensada. Então, esse carbono aqui, ó, faltam três hidrogênios, vou colocar CH3. Esse aqui faltam duas ligações, CH2. Esse outro também faltam duas ligações, CH2. Então, tá aí, mais uma estrutura montadinha. E aqui a gente terminou a resolução deste exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Espero que tenham gostado da montagem das estruturas. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de compartilhar nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Muito obrigado por sua audiência. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais? E quer ter aulas particulares de química online comigo? Então envie um atos para o número que está na descrição desse vídeo. E aí E aí